A CIDADE NO BRASIL 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 A missa tá lá, a missa tá lá, a missa tá tá, não sabe o que eu te lembro, você tá E o capitão matou, e o barulho se esquiou E o capitão matou, e o barulho se esquiou E o capitão matou, e o barulho se esquiou Agora a Josi vai andar na prancha melhor que da primeira vez, viu? Porque agora, que naquela hora foi ensaiado, agora tá todo mundo ensaiado, então vai ser lindo demais! Olha a filhinha, viu? Peraí que eu tenho que fazer um stories, meu bem Peraí, vamo lá Andou na prancha, cruzado do barulho se levantar Andou na prancha, cruzado do barulho se levantar Andou na prancha, cruzado do barulho se levantar Coisa linda! Andou na prancha, cruzado do barulho se levantar Andou na prancha, cruzado do barulho se levantar Fans anatolique, chicza do barulho se levantar E o barulho se levantar Obrigada!